Eu só queria falar rapidamente sobre respeito, mais uma vez, das opiniões adversas, né? Adversas? Ou é, diferentes? Bora lá. Hoje, nesse domingo, teve eleição aqui no Pará, mais especificamente aqui em Belém, de prefeitos, né? Que era o... Qual é o nome daquele cara lá? Edmilson e o Zenaldo. Aí as pessoas, né? Aqui tem que decidir entre um dos dois ou nenhum deles, né? Botar ou em nulo ou em branco. Entre esses dois, dizer que há um melhor do que o outro é mentira. Nenhum é melhor do que o outro. Edmilson é corrupto, é mentiroso, é um hipócrita, assim como o Zenaldo é um corrupto, mentiroso e um hipócrita. Aqui, a eleição de prefeito tá que nem a eleição de presidente dos Estados Unidos. Não importa quem vença, todos vão perder. Os mais odiados da esquerda e da direita dos Estados Unidos estão concorrendo. Aqui, nós temos esses caras que não são eficientes em muita coisa. Acho que em nada eles são ineficientes. Acho que a maioria deles só atrapalha. Mas você tem que escolher entre um deles. Agora, o que eu acho desrespeitoso é você dizer Ah, quem votou no Zenaldo é um estúpido, um idiota, um merda, um ignorante. E a mesma coisa vale pra quem diz que quem vota no Edmilson é um estúpido, um merda, um ignorante, sem perspectiva de futuro. Porque se a pessoa votou, ela tem uma razão, uma argumentação pra ter votado, né? Se essa argumentação, ela respeita os direitos humanos e possui a razão que é necessária, a pessoa não é idiota. A pessoa tá pensando no que é que ela vai fazer. Isso é simples. Nós não podemos respeitar um voto, seja ele a favor do nosso ou contra o nosso, porque um voto é diferente do nosso, só porque nós decidimos, ah, por exemplo, o cara votou no Edmilson, o outro votou no Zenaldo. Ah, você votou no Edmilson, você é um burro, você é um cara idiota. Ah, você votou no Zenaldo, você quer que a Belém continue desse jeito ruim. Ah, você quer o Edmilson, você quer que ele construa mais valões. Ah, você quer o Zenaldo, você quer que ele continue com o BRT. E essas coisas, cara. Percebe-se que não há respeito ainda. Você expõe o argumento porque você votou, e você ainda é xingado porque votou, cara. Você ainda é mal visto porque você votou. Entende? Você desrespeitar uma pessoa porque ela tem uma ideia diferente da sua, porque ela vota diferente de você, mostra que você não tem respeito algum. Por exemplo, você possui esquerdistas que eles prezam pelo respeito, e você tem conservadores que também prezam pelo respeito. Até aí tudo bem, né? Só que quando o esquerdista pega e começa a desrespeitar as pessoas que votam num candidato de ideias opostas a ele, a eles, isso é nítido, é muito nítido, que essa pessoa não tem o respeito verdadeiro. Há uma... Bora deixar bem claro aqui. Acho que é uma classificação que vale a pena até ser dita. Mas ela é minha, somente minha. As virtudes reais e aparentes. Esse respeito, o respeito é uma virtude, né? Mas a partir do momento que você preza pelo respeito, mas desrespeita aqueles que pensam diferente de você, isso se torna apenas uma virtude aparente. Ou seja, só fica em bases teóricas, mas não é prática. Se tem esquerdistas que respeitam a identidade de gênero dos outros, aqueles que se acham como um golfinho, pode ser um golfinho, aquele que quiser ser um robô, pode ser um robô, entendeu? Tem que ter o respeito, obviamente, mas quando se trata de uma pessoa comum que vota num candidato que não seja de esquerda, eles perdem a paciência, perdem a compostura e passam a desrespeitar essas pessoas. Por quê? Ah, isso é só da esquerda? Com certeza não. Da direita também tem. Se se preza pelo respeito, por que não se respeita até mesmo os diferentes? Quer dizer que você quer respeitar somente o grupo que concorda com você. O grupo que não concorda, você vai desrespeitar, você vai xingar. É isso. Nesse mundo, você está cheio de opiniões que são diferentes umas das outras. Você vai desrespeitar todas as opiniões que são diferentes das suas, que não concordam com você. Eu, por exemplo, tenho opiniões diferentes dos outros, mas você me vê desrespeitando alguém? Tem gente que concorda que o Lula fique solto, que acha que o Michel Temer é um presidente ilegítimo. Você me vê desrespeitando alguém? Eu já desrespeitei alguém por ter uma ideia diferente? Não, cara. Eu não desrespeito ninguém. Faço minhas brincadeiras aqui, mas elas não são com o intuito de desrespeitar. Elas são só uma crítica. Infelizmente, aqui no Brasil, você tem uma esquerda que é péssima e uma direita que é péssima. Todas são fracas, sim, degeneradas. Parece que a coisa mais importante, a mais importante não, a mais segura é você ficar num centro e conseguir melhor, ficar com as melhores partes de ambos os lados. Porque aqui, cara, é muito perigoso você cair nas argumentações esquerdistas e direitistas. Direitistas do que eu ouvi falar disso. Tudo bem, tudo bem. Mas voltando ao que é importante. Ter o respeito é essencial. É essencial. Hoje você desrespeita alguém, às vezes no trânsito, pode acabar nem voltando mais pra casa. Ficando lá no trânsito e pra sempre. Entendeu? Mas essa é a verdade. Se você tem uma pessoa que diverge da sua opinião, por que não respeitar? Ah, eu não gosto de uma pessoa assim, pode dizer, eu não gosto de Olavo de Carvalho, porque ele pensa diferente de mim. Eu acho ele um idiota. Eu posso muito bem achar o Karl Marx, o idiota também. Por que eu não posso? Ah, não, Karl Marx é o supra-sumo do conhecimento. Horkheimer. Adorno. Esses caras aqui são bons. Agora, Olavo de Carvalho. Escroto. Esses estão errados, cara. Esses conservadores aí estão errados. Mas agora, esses meus pensadores de esquerda estão certos. Cauê Moura tá certo. PC Sequeira tá certo. Felipe Neto tá certo. Doutor Pirula está certo. Mas agora, quando você vai ouvir Nando Moura, Mário Filosofo, Clicktime... O Clicktime, realmente, ele tem muita coisa errada lá, cara. Ele é muito radical naquelas ideias dele. Não acho que vale a pena muito ele. Agora, o Lilo Vlog. A Paula Marisa, que fala de um jeito até bem, sabe, calmo. Com bastante raciocínio. Tem esses pensadores que são mais conservadores. Você vai desrespeitar, porque eles pensam diferente de você. Ah, não, eu te acho um idiota. Sério mesmo. Você vai desmerecer Nando Moura. Ah, ele fala muita merda. Vai desmerecer o Olavo de Carvalho. Porque, ah, ele fala muita merda. Ele é idiota. Ele é conservador. Mas quando eu falar que Karl Marx é idiota, se eu falar que Gorkheimer e Adorno são idiotas, o que vai acontecer? Você vai respeitar? Claro que não. Porque o respeito, ele é apenas aparente. Ele é uma ilusão. As pessoas dizem que tem respeito. Mas não respeitam ninguém. Nem nada. Essa é a porcaria da hipocrisia. Você pode dizer pra todo mundo, ah, eu respeito. Qualquer um aí. Mas, de fato, respeitar é uma coisa totalmente distinta. Você não me vê desrespeitando ninguém. As pessoas têm opiniões adversas a mim. Pode ter até um anarcocapitalista, sei lá. Eu vou desrespeitar ele. Não, porque ele tem um argumento dele. Se o argumento dele respeita os direitos humanos, já se torna um pouco válido. Apesar que eu não acho que anarcocapitalismo dê certo. Eu não acho, não. Tenho certeza que não dá certo. Você acha que Michel Temer é ilegítimo? Você tem seus argumentos que respeitam os direitos humanos? Acho que aí se torna válido a sua defesa. Tem raciocínio, tem de respeito. Beleza, né? Coisas bem básicas. Mas tem que saber por que você acha o Temer ilegítimo. Porque você queria Dilma no lugar dele. Ou você está defendendo a Dilma, o PT, ou a democracia. Não, estou defendendo tudo. PT, Dilma, Lula, democracia. Tem que saber se essas ideias que você tem, elas são de fato imparciais. E grande parte das ideias não são imparciais. Então, é bom deixar claro. A sua defesa e o seu ataque contra o Temer é ideológico, é político ou é algo de fato apenas racional? Sem ideologia, sem política. É a pergunta que fica. Então, se uma pessoa acha que... Ah, não. O Temer está aí, mas foi um golpe. Você tem os seus argumentos. Você tem os seus argumentos. O Temer é ilegítimo. Você tem os seus argumentos. Mas a pessoa que diz o seguinte, olha... Quando você votou na Dilma, você também está votando no vice dela. Você também está votando no vice dela. Então, a eleição dele não é ilegítima, como você afirma. A partir daí, nesse cenário, você vai ter um conflito de ideias. Eu espero que ele seja um conflito respeitoso, amistoso. Mas não é essa a verdade. Você vê pessoas que votaram no... Algumas pessoas que votam no Edmilson, desrespeitando o Zenaldo e quem vota no Zenaldo. E você vê pessoas que votam no Zenaldo, desrespeitam as pessoas que votaram no Edmilson. Você tem argumentações. Agora, se você vota em um cara sem argumento nenhum, só porque tem gente votando, eu vou votar também. Aí você merece duras críticas. Respeitosas, claro. Quando eu digo duras críticas, são críticas respeitosas. Não que ofendam a pessoa. Entendeu? É isso que eu queria tratar, sobre respeito para ideias, ideologias e em quem você vota. Cada um tem a sua argumentação para votar em quem votou. Se não quiser dizer em quem votou, você também está no seu direito. Está legal? Mas é isso que eu deixo bem claro aqui. Respeito. Eu não gosto de Edmilson, eu não gosto de Zenaldo, não gosto de Edermauro. Mas eu respeito as pessoas que votaram neles, porque eles tinham uma argumentação. Ah, mas é uma argumentação que pode ser derrotada por outra. Claro, cara. Você tem um conflito de argumentações, você pode ter uma que vença a outra, sem problema nenhum. Pessoas que têm argumentações, você pode derrubar argumentações delas, sem problema. Quanto que seja respeitoso. Aí dizer, ah, você está vendo, você é um idiota, você é um burro, mentiroso. Isso aí, não tem respeito nenhum, cara. Não tem respeito nenhum. O importante é respeitar. Ah, essa cidade é uma merda porque votaram no Edmilson. Ah, essa cidade é uma merda porque votaram no Zenaldo. Ah, essa cidade é uma merda porque votaram no Edermauro. Você pode derrubar argumentações, mas tenha respeito. Respeito, cara. Ah, eu desconsidero quem vota no Edmilson. Eu desconsidero quem vota no Zenaldo. Eu desconsidero quem vota em nulo e em branco. Em blanca. De Street Fighter. Nada a ver. É assim, sabe. Você já parte para o desrespeito porque é uma opinião diferente da sua. Ai, como esse pessoal não consegue perceber que é o Zenaldo que está certo. É o Edmilson que está certo. É. Chega, né. Respeito. Coisa mais importante, né. Beleza. Respeito é primordial, cara. Primordial. Pessoas têm suas argumentações, o seu argumente. Se você não quiser falar quem você votou, está no seu direito. Argumentações podem ser derrubadas. E sempre tenha respeito. Você tem pessoas que pensam, por exemplo, o aborto deve ser legalizado como método contraceptivo. As pessoas que quiserem abortar, podem abortar tudo, se quiser. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que não pensam. Tem pessoas que querem kit gay e identidade de gênero nas escolas. Tem pessoas que não pensam assim. Você vai desrespeitar? Tem pessoas que querem uma escola com ensinamentos ideológicos, marxistas, esquerdistas. Tem pessoas que não querem. Você vai desrespeitar? Eu acho interessante você ter várias visões, além da marxista, de Orkheimer, de Adorno. Uma coisa, sabe? Que não leve só para um lado. Como se fosse uma mula, sabe? Sempre olhando para o mesmo lado. Sempre para o mesmo lado e não mudando a direção, a não ser que seja, como se diz, manipulada para isso. Então é isso que eu acho, cara. Você tem ideias diferentes? Discuta elas com respeito. Discuta elas com respeito. Se as pessoas pensam diferente de você, respeite. Não adianta dizer, eu sou educado. Você tem que ser educado de fato, cara. Não é uma coisa aparente, mas de fato. As pessoas não podem viver numa base que é uma ilusão. Não podem viver numa casa que é uma ilusão. Essa casa não existe. E você está desprotegido. Se realmente acredita nela.